O palhaço da televisão virou o homem mais poderoso do mundo. Isso não podia acontecer, mas aconteceu. O Trump é uma piada. Significa o fracasso da elite política norte-americana do sistema partidário. Ele não sabe nada sobre o funcionamento das instituições. Você acha que a fatura está liquidada já? Você vê algum elemento que possa, de algum modo, desequilibrar o que parece que vai ser fatal? Que é a vitória do governo? Não, e se eu estiver errado, eu vou nadar no Atlântico de norte. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, ganhou nesta quarta-feira o terceiro debate contra o seu rival republicano, Donald Trump. Esses e outros precedentes atestam que o triunfo de Donald Trump foi apenas mais uma manifestação de insanidade coletiva. A grande questão é que, nesse ritmo, ele não termina o governo. Já se discute no Pentágono, quantos milhões vão morrer na Coreia e no Japão? Nesse ritmo, o Trump não chega ao final do mandato porque eu não vou achar ruim. A constatação não reduz em nada a inquietação mundial com o resultado da eleição, que entregou o comando da única superpotência militar do planeta a um vigarista, autoritário, intolerante, xenófobo e racista. Fora o resto. O que fazer? Oremos. O palhaço da televisão virou o homem mais poderoso do mundo.